Vida Pública Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Maldino Amaral, TV Jornal, Cruzeiro do Sul e TVcom, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o Vice-Presidente de Vendas e Marketing da IVECO para a América Latina, Marco Aurélio Lutenschlager Borba. Nascido em São Paulo em 12 de dezembro de 1966, ele é casado com Fabíola Borba, com quem tem dois filhos, Vitor e Lissa. Marco Borba é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo em 1991, com especialização em Marketing pela mesma instituição em 1997 a 1998. Atualmente é Vice-Presidente de Vendas e Marketing da IVECO para a América Latina. Está na função há dois meses e, antes disso, atuava pela New Holland Construction, outra empresa de máquinas de construção do grupo CNH Industrial. Marco Borba, seja muito bem-vindo ao programa Vida Pública de hoje. Muito obrigado, Fernando, e bom dia a todos os telespectadores do Vida Pública. É um prazer para mim estar aqui hoje. E mais uma vez, é claro, Marco Borba faz aniversário hoje. Estamos gravando o programa em 12 de dezembro e hoje é aniversário dele. Claro, este programa está sendo exibido em outra data, mas já que nossos cumprimentos da Fundação Baldino Amaral e do Jornal Cruzeiro do Sul por mais um aniversário, Marco. Muito obrigado, muito obrigado pela lembrança. Para mim é uma satisfação especial estar aqui justamente no dia do meu aniversário. Alguém em casa poderia dizer que este forasteiro está fazendo em Sorocaba? Pois é, ele é de São Paulo, mas tem uma vivência importante também com o grupo Iveco e o grupo que representa a cidade aqui com pelo menos uma, duas plantas de atuação na cidade. E que nós vamos falar sobre isso. Mas antes vamos saber um pouquinho mais sobre a vida de Marco, como ele nasceu, como ele entrou nesta vida de negócios, como é o trabalho desenvolvido por uma pessoa que trabalha, por um executivo que trabalha no marketing de uma empresa e que é vice-presidente de um grupo de alta representatividade para a América Latina. Marco, a responsabilidade é grande. Você imaginou em algum momento na sua vida estar à frente de uma responsabilidade como esta? Realmente, o desafio é muito grande. Eu tenho a satisfação de estar assumindo essa posição agora há pouco mais de dois meses. E efetivamente, eu estou hoje chegando naquele momento, naquele objetivo que todo estudante almeja enquanto está na universidade. Então, realmente, eu acho que eu consegui trilhar uma carreira de sucesso. Obviamente, isso é resultado de muito esforço, é resultado de uma série de passagens que eu tive durante a minha vida. E tenho que agradecer muito. Eu acho que fui contemplado com um desafio bastante especial e espero estar à altura de honrar esse desafio e de poder contribuir com a marca de maneira decisiva para os próximos anos. Como foi a sua decisão para trilhar o caminho na área da comunicação? Você tem especialização em marketing e é formado em administração de empresas. Qual foi o que te motivou, aquilo que te motivou ou quem te inspirou a atuar nesta área? Ou foi uma decisão própria mesmo, uma decisão pessoal sua? Na verdade, eu tive uma forte influência do meu pai. O meu pai já atuava com o segmento de distribuição de máquinas e equipamentos. Então, eu desde pequeno sempre tive aí uma convivência muito forte com esse ramo e sempre tive aí uma aptidão, acho que talvez natural, mas também fortemente influenciada por ele e pelo ramo de atividade dele. Porque comecei a gostar disso desde pequeno. Fui criando um interesse maior por outros produtos, outras marcas e no fim culminou aqui nesse segmento de máquinas de construção, máquinas agrícolas, caminhões. Realmente, eu acho que fica difícil elencar aqui o que determinou mais ou menos essa minha trajetória, mas eu acho que quando você gosta daquilo que você faz, as coisas acabam acontecendo naturalmente. E eu acho que eu tive também sorte de trabalhar com gente muito competente, com gente que me ajudou a chegar aqui, eu não cheguei aqui sozinho. Então, com certeza, é uma somatória de coisas que acabaram influenciando. E acho que eu estou vivendo um momento bastante especial na minha carreira, numa marca fantástica, com uma equipe fantástica, uma rede de distribuição também que nos apoia muito e entra conosco em todas as brigas que o mercado exige. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar vivenciando esse momento. Marco, é a primeira vez que você está em Sorocaba? Não, de forma alguma. Eu sou morador aqui da região, eu moro em Barueri. E pelo fato de o Grupo CNH Industrial ter uma fábrica aqui de máquinas agrícolas, eu venho com frequência para cá. Na minha opinião, é uma região fantástica. Eu tenho um apreço muito grande por Sorocaba. Eu acho que é uma região que tem crescido muito nos últimos anos. E, para mim, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui. Há poucos quilômetros de onde eu moro, ou seja, hoje de manhã eu saí da região de Barueri para vir para cá. Estava tudo nublado, chovendo e tudo. Você chega aqui, já é uma temperatura melhor, mais quente. Ou seja, eu acho que isso reflete aí no prazer que a gente tem de vir para cá. Realmente uma região que eu tenho um apreço muito grande. Para a Iveco, que representa um grupo grande, o grupo Fiat também, por que não? O mercado hoje, no Brasil, como ele está se caminhando, como ele está se direcionando, se guiando agora neste meio tecnológico, com esses avanços da tecnologia, desenvolvendo novos produtos e trazendo essas novidades para o mercado brasileiro? O mercado de caminhões, eu vejo ele crescendo bastante em vários sentidos. Há uma exigência ambiental, ou seja, uma exigência de se produzir motores cada vez menos poluentes. Isso é uma tendência não só aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então, é uma preocupação, uma responsabilidade também, que eu assumo com bastante prazer até, porque obviamente isso determina a minha qualidade de vida. Ou seja, como cidadão e todas as pessoas que vivem, principalmente nos grandes centros urbanos, tem muito a se beneficiar com isso. E o nosso cliente hoje também é um cliente cada vez mais exigente. Ou seja, eles têm demandas maiores com relação à economia de combustível, eles têm demandas maiores com relação ao conforto do veículo, a capacidade de carga, a potência do motor. Então, o nosso desafio é constante. Ou seja, nós estamos sendo forçados cada vez mais a desenvolver produtos melhores, com preços competitivos, produtos mais seguros para o motorista e para as pessoas que eventualmente trafegam junto com ele. Então, é um desafio constante. Ou seja, um mercado muito concorrido hoje por grandes marcas internacionais que atuam, não só aqui no Brasil, mas na grande maioria dos países do mundo. Então, o que eles aprendem lá fora, eles acabam trazendo aqui dentro e com essa exigência. Ou seja, o nosso consumidor estando cada vez mais exigente, obviamente nos força a estar sempre em linha com o que há de melhor no mundo. Então, é um desafio muito interessante e exige de toda a equipe da IVECO, todos os nossos engenheiros, todas as pessoas de marketing de produto e desenvolvimento de produto, estarem sempre alinhados com o que há de melhor, com o que há de mais novo, com as melhores tecnologias, os melhores fornecedores, porque o nosso intuito é de oferecer ao nosso cliente final um produto cada vez melhor em relação àquilo que eles estavam acostumados. Marco, sabemos que há algum tempo, um bom tempo atrás, inclusive, a ferrovia era um grande canal para você transportar produtos, principalmente para a agricultura. Hoje ainda existe a ferrovia, mas nós sabemos como está esse estado. E os governos que depois vieram, começaram a investir em rodovias, enfim. Como que foi essa transição da ferrovia para o transporte via rodovia? Olha, eu acho que essa transição aí ocorreu principalmente na década de 50, 60, quando as grandes montadoras começaram a se instalar aqui no Brasil, justamente por uma decisão do governo da época de investir mais em rodovias ao invés de ferrovias. Eu não gostaria de criticar se a decisão foi correta ou não, mas a verdade é que hoje a malha viária no Brasil é muito maior do que a malha ferroviária. Então, eu acho que tanto para uma como para outra existem ainda muitas oportunidades de crescimento no Brasil, ainda existem muitas regiões que são carentes de bom transporte. E pelo bom transporte, eu entendo o quê? São rodovias em bom estado de conservação, rodovias duplicadas, rodovias que ofereçam ao motorista, que faz o transporte da produção agrícola, de bens de capital, enfim, tudo aquilo que movimenta a economia do país. Eu acho que o motorista hoje, ele representa uma... Ele tem uma importância muito grande no PIB do Brasil, porque o PIB do Brasil está aí viajando de norte a sul, de leste a oeste, de todas as regiões, transportando produtos das mais variadas espécies, não só agrícola, mas é importante que a gente também tenha um nível de importação muito grande hoje. Então, eu acho que a vida do caminhoneiro, ela tem que ser facilitada, ou seja, bons pontos de apoio para que ele possa parar, descansar, ou seja, postos de abastecimento em condições de segurança, em condições de manutenção do caminhão, ou seja, a gente percebe que no passado havia muita disparidade em relação à qualidade do combustível que era vendido, o cara que abastecia o veículo no sul do país, às vezes enfrentava problemas porque a qualidade do combustível no norte do país não era igual, isso podia gerar problemas de falta de regulagem no motor, e coisas do tipo que eu acho que houve um progresso muito grande nos últimos anos, o país está caminhando, acho que na minha opinião, numa direção correta, mas sempre bom lembrar que ainda falta muito, ou seja, ainda tem muita coisa para fazer, e eu acho que a Iveco hoje, aqui no Brasil, está no lugar certo, no momento certo, ainda tem muito por fazer, e eu acho que nós vamos ter ainda nos próximos anos muito que contribuir com o crescimento e o futuro do Brasil. É claro que falando do segmento de caminhões, não poderíamos deixar de lembrar do famoso FNM, aquele que chegou aqui ao Brasil trazendo essas novidades, era um caminhão forte, transportava todo tipo de material, de produto, e hoje a tecnologia cresceu bastante. Bom, e sempre aliado a isso, a questão do combustível que você fala, que é a questão do óleo diesel. Os caminhões que vieram avançando ao longo desse tempo, a mudança sim foi muito radical, a tecnologia que se emprega hoje lá no exterior é a mesma que se emprega e é trazida para o Brasil? Realmente, essa é uma preocupação grande que nós temos, eu acho que a Iveco, entre outras montadoras, foi uma das que mais se destacou nesse sentido. Nós partimos do princípio de que realmente o mercado brasileiro merece estar sempre em linha com o que há de melhor no mundo, ou seja, nós trazemos da Europa aquilo que há de melhor hoje em termos de desenvolvimento, em termos de tecnologia, em termos de produto. E realmente o nosso último lançamento, o Highway, que é um extra pesado hoje, que realmente é um veículo fantástico na categoria dos extra pesados. E realmente o lançamento desse veículo foi um sucesso, ele já foi eleito como veículo do ano na Europa, e nós tivemos o orgulho e o prazer de poder lançá-lo aqui praticamente ao mesmo tempo, com uma defasagem de poucos meses, em função basicamente de algumas necessidades que nós tivemos de tropicalizar o veículo, mas basicamente foi um lançamento ao mesmo tempo que ele foi lançado na Europa, e realmente hoje o consumidor brasileiro pode usufruir daquilo que existe de melhor no mundo em termos de Iveco, porque realmente é um veículo fantástico que está tendo um grande sucesso de vendas em todas as partes do país, e nós temos recebido relatos muito bons de todos os nossos clientes e todos os nossos concessionários. Dizem que o clima influencia muito, influencia de fato? O clima, eu tive experiências, porque antes de atuar como executivo de uma montadora, eu fui durante quase 20 anos fornecedor de autopeças, então eu já tinha contato com todas as empresas, fabricantes de motores, fabricantes de transmissão, fabricantes dos próprios caminhões, e eu me lembro, uma época, isso faz bastante tempo já, que nós recebemos uma peça para desenvolver ali um desenho e tudo, onde constava uma norma de pintura bastante esquisita em relação ao padrão da época e tudo, eu ainda questionei o pessoal daquela montadora, eu falei, pô, mas realmente vocês precisam dessa qualidade de pintura, isso aqui vai encarecer muito o produto, vocês não precisam disso. Não, mas é que lá na Europa essa norma aqui é exigida, porque no inverno eles jogam muito sal na pista aqui, e o sal é corrosivo, então tem que ter uma pintura, tudo bem, mas aqui no Brasil não tem neve, ou seja, para que você vai querer ter essa proteção adicional? Então, eu estou te dando um exemplo aqui, de um excesso de valorização daquela questão da qualidade, que num veículo, se tem uma peça aqui, num componente de suspensão e tudo, que tem mais contato com a pista e tal, mas realmente pode parecer bobagem, mas existem muitas diferenças, ou seja, isso pode influenciar na qualidade do combustível que é vendido, quando a gente fala de um motor a gasolina, você sabe que aqui no Brasil nós temos toda aquela adição de álcool, etanol no combustível e tudo que em outros países não existe, ou então existe um percentual bem menor do que aqui. E realmente é necessário ter um corpo de engenheiros muito bem qualificado, um corpo de engenheiros capazes de entender as necessidades locais e adaptar o produto, ou seja, seja por uma questão de custo, para não exagerar naquilo e valorizar coisas que efetivamente não são necessárias aqui, e também para adaptar, seja um motor, seja uma suspensão, seja o que for, em relação àqueles quesitos, ou aqueles componentes que só existem aqui em um país como esse, um país tropical, que é extenso, que tem estradas nem sempre em boas condições. Estratando de BRs principalmente? Com certeza, nós percebemos que o caminhoneiro que hoje trafega em algumas regiões mais remotas do país sofre muito com a falta de infraestrutura, ou seja, no período de chuvas o asfalto acaba sendo muito danificado, então não é correto você imaginar que o veículo que é desenvolvido na estrada, na Europa, possa ser comercializado no Brasil com o mesmo tipo de suspensão, muitas vezes a suspensão aqui no Brasil tem que ser um pouco mais reforçada para adaptar o veículo a uma condição de rodagem um pouco mais difícil. Então são esses pequenos detalhes que nos obrigam a prestar atenção em alguns aspectos para adaptação do veículo, mas na regra geral o veículo é produzido aqui nos mesmos critérios de qualidade, nos mesmos critérios de manufatura, muitas vezes com os mesmos fornecedores de nível mundial que fornecem os componentes para os nossos veículos lá na Europa, também são aqueles que fornecem aqui localmente. Então é um mercado bastante exigente e nós necessitamos nos adaptar aí a todos os momentos. E por ser exigente, o que a Iveco pensa para o usuário, um motorista que passa horas a fio nas estradas para o conforto dele dentro do habitáculo? Olha, voltando a mencionar essa questão do highway, que é esse nosso lançamento na categoria dos extra-pesados, esse veículo, fica difícil de eu explicar agora, ou seja, os detalhes, mas toda a parte de cabine foi projetada justamente para dar ao motorista a sensação de que ele está vivendo em casa. A cabine é mais ampla, ela tem toda uma questão de geladeira a bordo, de ar-condicionado especial. Não precisa mais daqueles ventiladores. Não precisa mais dos ventiladores, embora também tenha espaço para pôr o ventilador, caso ele prefira, mas a parte da estrutura de cama com beliche, se ele quiser viajar com um acompanhante, ou seja, é praticamente um dormitório ambulante que o motorista que faz longas travessias, num país grande como o nosso, ele precisa ter um mínimo de conforto, que ele não pode parar num hotel sempre que tem que fazer uma parada e tal, então a cabine do caminhão passa a ser a casa dele. Então, nesse sentido, a nossa preocupação é justamente essa, de que o nosso cliente, quando ele compra um veículo desse, de que o motorista que vai estar operando realmente se sinta em casa. Então, essa preocupação acho que foi perfeitamente traduzida pelos nossos engenheiros nesse veículo. Realmente é um veículo que desponta em vários sentidos, em relação aos nossos principais concorrentes. E é uma preocupação grande que nós temos aí, de que o nosso motorista se sinta bem, porque se ele dormir bem, ele não vai ter o problema de poder dormir enquanto estiver dirigindo e tal. Então, eu acho que também contribuímos muito com a segurança que existe nas estradas. Inclusive, evitando-se também o uso de barbitrúxios, de qualquer tipo de droga, que se relata muito hoje em dia. Exatamente. Eu acho que existem novas leis que foram criadas para tentar amenizar esse problema. Nós, obviamente, como produtores de caminhões, nós apoiamos muito esse tipo de iniciativa, embora muitas vezes isso possa encarecer a operação dos nossos clientes finais, porque exige tempos de parada maior, exige, às vezes, até a adição de um segundo motorista, enquanto um dirige e o outro descansa. Então, eu sei que existe aí até um encarecimento da operação como um todo, mas eu tenho que lembrar que, como pai de família e responsável por dois filhos pequenos, obviamente, eu tenho que zelar pela segurança deles, porque eu não gostaria nada de saber que eles sofreram algum acidente por causa de algum caminhoneiro que acabou dormindo na direção e abalroou ou prejudicou, seja a minha família ou qualquer amigo meu. Obviamente, nós temos que zelar não só pela segurança dos outros, mas pela nossa também. Isso é muito importante hoje em dia. Marco, permita-me uma provocação. Você é vice-presidente do Grupo Iveco. Qual a opinião do Marco Borba a respeito das rodovias sob concessão de empresas nesta questão e também com relação às regras para a circulação de caminhões nas estradas? Eu sou bastante direto nesse assunto, como morador. Eu nasci e cresci aqui em São Paulo, mas também tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil e por vários países da América Latina, pela América do Norte, pela Europa, pela Ásia. Então, eu tenho uma opinião bastante firme a respeito. A gente percebe que a qualidade das estradas está diretamente relacionada à questão do nível de acidente. Então, não adianta você querer que o transportador hoje consiga fazer o trabalho dele bem feito, se nós temos estradas esburacadas ou que sofrem com condições muito adversas em diferentes sentidos. Então, eu acho que o caminho da privatização das rodovias é o caminho correto. Nós vemos aqui no estado de São Paulo, que é um estado que realmente tem rodovias em termos de qualidade superiores aos dos demais estados da federação. Então, eu acho que quando a gente viaja muito, a gente percebe que existe muito desperdício, seja por uma questão de trânsito, de engarrafamento, o que for. Então, eu sou do princípio que realmente os governos, ou seja, sejam eles estaduais ou federal, eles devem realmente pensar bastante nessa questão. Eu acho que o caminho da privatização é o caminho que tem demonstrado ser viável, porque há muita economia de combustível, há economia de tempo, há economia de frete, há economia de uma série de fatores que hoje contribuem diretamente para a competitividade do país. Quando nós imaginamos o tempo que se gasta para trazer um caminhão de soja do Mato Grosso até o Porto de Santos ou de Paranaguá, ou seja lá qual for, realmente eu acho que é um tempo excessivo e a soja acaba sendo prejudicada porque ela chega no consumidor final ou para exportação a um preço que poderia ser muito mais baixo. Então, eu acho que o retorno ele é garantido e nós temos que pensar muito nisso, porque a questão da segurança também é algo que me importa bastante. eu acho que nós temos que pensar não só na segurança do caminhoneiro, mas também em todos aqueles que trafegam pelas mesmas estradas. Eu acho que hoje é uma das questões fundamentais desse segmento. Eu vou lhe provocar mais um pouquinho com relação às praças de pedágio. Eu não tenho agora um dado concreto para poder passar para você com relação ao custo adicional que o pedágio gera e também a economia que um motorista poderia ter se ele estiver trafegando numa rodovia com um buraco e esse buraco prejudicar uma roda, um pneu ou causar um acidente. Então, eu acho que com a diminuição da manutenção, com a diminuição do consumo de combustível que hoje é muito importante, eu imagino que exista, apesar do custo do pedágio, exista uma economia substancial em relação ao custo do frete e a operação do caminhão. Então, eu acho que isso é algo que deveria ser medido, eu não teria aqui agora um dado para compartilhar com você, mas se nós levarmos ainda em conta a questão da segurança, do nível de acidentes e tudo aquilo, eu acho que é um custo adicional que se justifica. obviamente os governos eles devem zelar para que o custo do pedágio não seja excessivo, porque geralmente eles são medidos por eixo e os caminhões hoje transportando cada vez mais carga tem cada vez mais eixos, então o custo do pedágio acaba se elevando, mas eu acho que é uma tendência natural em vários países que eu já visitei ao redor do mundo, em todo lugar existe pedágio, mas existe estrada boa também. É verdade. Ou seja, não é uma questão assim que você pode ter estrada boa sem pedágio, pode ser que o pedágio seja mais caro num lugar, menos caro no outro, mas é aquela questão, alguém sempre tem que pagar a conta. Eu acho que o pedágio acaba sendo democrático porque a conta vai para quem usa. Então, quando a gente fala de o governo, o Estado manter uma estrada, eu que não uso uma determinada estrada, por exemplo, em Rondônia ou em qualquer outro lugar, eu acabo pagando como contribuinte e não uso. Então, quem vai acabar usando no sistema de privatização é aquele que efetivamente usa, que trafega por ali e consequentemente acaba pagando por alguma coisa que ele está usando. Então, eu acho que é uma iniciativa correta. Marco, deixando São Paulo vindo aqui para Sorocaba, quais os investimentos do grupo na cidade? Olha, eu sou funcionário do grupo há pouco mais de seis anos e tive o prazer de participar da inauguração da fábrica aqui de Sorocaba, da Case. E é uma fábrica fantástica, onde são produzidas talvez algumas das melhores máquinas de equipamentos agrícolas, colheitadeiras, tratores. E realmente, para mim, foi um prazer muito grande participar dessa inauguração. É uma fábrica que por alguns motivos foi fechada, ela teve as suas operações paralisadas durante um período relativamente grande de tempo e nós aí, como empresa que investe muito no Brasil e na América Latina. Estamos muito felizes de poder estar presentes aqui nessa cidade maravilhosa e também contribuindo com o crescimento da região e gerando emprego localmente. O que as empresas aqui estão oferecendo ao público? Em Sorocaba, o que a fábrica aqui produz são colheitadeiras, são tratores agrícolas, basicamente agrícolas, e eles produzem ali equipamentos tanto da marca Case como da marca New Holland, voltados para o segmento agrícola. Antigamente, nessa mesma fábrica, se faziam equipamentos de construção, como retroescavadeiras e outros, e acho que hoje ele estava mais voltado para a parte agrícola mesmo, mas o grupo CNH industrial hoje no país, ele tem uma presença muito forte, nós temos em Minas Gerais a fábrica em Sete Lagoas, onde nós produzimos os nossos caminhões, temos também ali em Contagem a fábrica onde nós fazemos as máquinas de construção do grupo, temos em Curitiba outra fábrica muito grande também, onde nós produzimos equipamentos também para New Holland, também para Case, em Piracicaba nós temos uma fábrica de equipamentos agrícolas também, mais voltados para a parte de, se eu não me engano, de café, de colhedoras de cana-de-açúcar também, e na Argentina também recentemente inauguramos uma fábrica para equipamentos agrícolas, além de ter toda uma estrutura já montada para produção de automóveis, para produção de caminhões, motores, então o relacionamento do grupo Fiat, do grupo CNH industrial com o Brasil e com a América Latina é muito forte, já investimos muito na região e com certeza vamos continuar investindo muito ainda. Marco, com os investimentos aqui na cidade, a Iveco também está presente com os seus produtos. Como está o mercado local? Olha, a Iveco é uma marca que atua no Brasil inteiro e aqui na cidade de Sorocaba nós temos o prazer de contar com o nosso parceiro na SAF, o senhor Antônio, que nos representa aqui de uma maneira muito boa, ou seja, dando toda a assistência aos nossos clientes locais e realmente eu estou assumindo aqui essa função faz dois meses, estou me esforçando para esse período entre uma atividade e outra aqui, visitar o maior número possível de distribuidores a nível de Brasil e América Latina e realmente eu vi na operação aqui de Sorocaba uma operação, eu diria, acima da média, ou seja, com pessoas extremamente capacitadas, com os proprietários, o Toninho e o filho dele, o Paulo também, dedicando uma atenção muito especial aos clientes, a manutenção do negócio, a condução do negócio como um todo, então realmente eu acho que no que diz respeito à marca Iveco, os clientes locais aqui, eles estão muito bem assistidos e com gente muito simpática, muito bem preparada e perfeitamente em linha com os objetivos globais da empresa de crescer, sempre dando uma atenção especial aos seus clientes finais, eu acho que nesse sentido os sorocabanos aqui podem contar com toda a assistência possível e toda a atenção que a Iveco pode dedicar aos seus clientes. E não só atuando nesse segmento de caminhões, em todos os outros que representam o grupo. Com certeza, eu agora não saberia dizer exatamente como é que está a distribuição, quem seriam os distribuidores de outras marcas do grupo, mas enquanto eu trafegava para algumas das rodovias aqui, eu vi várias bandeiras aí, então eu vi tanto da parte da New Holland como da parte da Casey, como da parte de outras empresas do grupo, eu sei que hoje a nossa atuação aqui na região é muito forte e nós temos uma identidade muito forte aqui com os clientes da região. Marco, muitíssimo obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, para mim é um prazer estar aqui, espero ter contribuído de maneira positiva ao programa de vocês e ter dado algum testemunho aí que seja interessante também para todos. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Obrigado. O Vida Pública de hoje conversou com o vice-presidente de Vendas e Marketing da Iveco para a América Latina, Marco Aurélio Lutensleger, Borba. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e também na TV Votorantim, canal 10, e TV Comunitária, canal 3, pela Supermídia. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri